E a ANEL, ela prorrogou o prazo, viu, para a suspensão do corte de luz para as famílias de baixa renda. Ou seja, por mais um período, a concessionária de energia elétrica não poderá cortar a energia das pessoas que estão com débito, mas isso somente de famílias que são consideradas de baixa renda. A Kelly Martins tem mais informações pra gente. As famílias de baixa renda não poderão ter a luz cortada por falta de pagamento da fatura até o dia 30 de setembro deste ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, prorrogou a medida que encerraria no próximo dia 30 de junho. Aproximadamente 12 milhões de famílias serão beneficiadas. A suspensão no corte de luz destas famílias foi adotada por conta da pandemia da Covid-19. No início da calamidade, em março do ano passado, a medida adotada pela ANEL era mais ampla e servia para todos os consumidores residenciais e serviços essenciais. A partir de julho de 2020, a medida começou a valer apenas para as famílias de baixa renda. No entanto, não é qualquer pessoa que será contemplada por essa isenção na tarifa de energia elétrica. Para isso, é preciso se enquadrar em alguns requisitos, como estar cadastrado na tarifa social. A medida também vai beneficiar unidades ligadas à saúde, como hospitais e centros de armazenamento de vacinas, além de locais onde existam equipamentos essenciais à vida. Para cobrir a perda da receita que as distribuidoras podem ter com a medida, a ANEL permitiu que elas deixem de pagar uma compensação devida a consumidores que sofrem com quedas no fornecimento de energia, superiores ao limite permitido pela agência.